Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, e tem o seguinte texto. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Para nossa reflexão, esta lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Nas trilhas da fé Em muitas ocasiões, admitimos erroneamente que os grandes vultos do cristianismo terão obtido privilégios nas leis divinas. Entretanto, basta reflexão nas realidades do Evangelho para que nos capacitemos da sem razão de semelhante conceito. Simão Pedro nos fala da fé, igualmente preciosa, e raros vultos da história do Cristo poderão competir com ele em matéria de renovação pessoal. Era ele pescador de vida humilde, homem quase letrado, comprometido em obrigações de família, habitante de aldeola paupérrima, seguidor do Evangelho submetido a tentações e vacilações que, por algumas vezes, o fizeram cair. Entretanto, guindou-se a posição de apóstolo da causa mais alta da humanidade. Ampliou seus conhecimentos. Adquiriu importância, fazendo-se condutor e irmão da comunidade. Liderou a ideia cristã nas metrópoles do teu tempo, e de cada vez que se viu em curso em erro, procurou corrigir-se e seguir adiante no desempenho das obrigações que lhe eram atribuídas. Pedro, com a autoridade do exemplo, afirma-nos que, diante da providência divina, todos nós obtivemos valores iguais para as realizações da mesma fé. Se você gostou desta mensagem, e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice ao Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. E aí 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 E aí